Tudo bem, olha, estou aqui eu, Marcos, com o meu copo de cappuccino, que aliás tem uma história muito engraçada, né? Você sabe que aqueles copinhos de cappuccino, sabe? Que vem com um furinho assim na tampa, com o cappuccino dentro custam 5 reais. Eu não sabia que isso era 5 reais, então eu estava precisando de um copo com tampa pra gravar no meu local de trabalho e tomar a minha água de boa, porque eu sou um cara que derruba muitas coisas onde não são pra se derrubar. Então, portanto, eu comprei esse copinho de cappuccino sem o próprio cappuccino e estava 6 reais. Como eu não sabia que era um copinho de cappuccino e que havia cappuccinos sendo servidos nesse copo e nós levamos o mesmo pra casa, eu comprei esse por 6 e vazio. E os copos de cappuccino vêm com cappuccino e estão real ou menos, então, muito triste, muito triste. Tá começando, não pule da sacada, tá? É um motivo pra eu não pular, porque vocês estão aqui. Olá! Bem-vindo ao Não Pule da Sacada, edição 02, o podcast que te atualiza das informações dos artistas, tudo que tá acontecendo de forma bem humorada e explicativa com opinião. E hoje teremos um quadro novo também que é trazer pra você os melhores áudios da internet, mas você vai descobrir o que é esse quadro daqui a pouco. Agora, atenção, porque... ainda mais você que gosta de música coreana. O grupo BTS continua assim, os caras são incríveis, cara, incríveis, bombando na Coreia desde 2012, 2011, 2012, eles já estavam em alta. E, bem, cara, eles continuam quebrando recordes, inclusive os próprios recordes. O By Group superou a si mesmo como artista de K-pop com o maior número de entradas na parada Pop Songs da Billboard. Antes eram quatro músicas na parada, agora o BTS já tem cinco entradas. Make It Right com Love debutou aqui na posição... Olha, olha isso, cara, 39º lugar. Por um som coreano, hein? Apesar de estar com o Lau, mas é coreano, né? Outra língua, muito difícil de entrar nos Estados Unidos, músicas assim. Nem os reggaetons entravam tão em alta nos Estados Unidos, que é um país bilingue, e os BTS, vindos da Coreia, conseguiram emplacar um hit lá. A parada Pop Songs reflete as músicas mais tocadas nas rádios dos Estados Unidos. A primeira vez que o BTS entrou no ranking foi em janeiro de 2018, com o Mic Drop, mixada pelo Steve Hawking, com vocal adicional de designer. Já a sua melhor colocação na parada Pop Songs foi alcançada com o Boy With Love, com a Halsey. E foi em 22º lugar que eles conseguiram chegar nas 100 mais dos Estados Unidos. O BTS só não conseguiu quebrar ainda o recorde de posição mais alta, alcançada por um artista de K-pop na Pop Songs, né? No Hot 100 da Billboard. O título é do Psy, que chegou ao 10º lugar com Gangnam Style, em 2012. Nossa, bem lembrado esse som agora. Fomos no passado, hein? É, o Psy que já tentou criar ou fazer outras músicas, mas não conseguiu emplacar novamente o sucesso de Gangnam Style. Ele não vai entrar pra história como um artista de uma música só porque o cara tem muito mais que uma. Mas ele é um artista de uma música só a vingar em todo mundo, né? Agora imagine comigo, devia ter uma parceria entre o Psy e o BTS, hein? O que acontecia nesse caso? Ah, meu Deus. Pessoal, vamos falar do Insta, aliás, arroba Marcos Underline, localcal, pra quem quiser me seguir no Instagram. O Instagram dos brasileiros já deixou de mostrar o número de likes em publicações há meses. Mas a mudança só está sendo implementada agora nos Estados Unidos. E Nicki Minaj faz parte do time que não aprova a novidade, não é só ela, tá? É, lá nos Estados Unidos, ela foi a primeira artista a se manifestar. Mas os times que não aprovam, eu estou nessa fase aí dos times que não aprovam. E o argumento que o Instagram usa pra essa questão é... É muito tosco, cara, pra falar o linguajar claro aqui. A rapper usou o Twitter para descontar a sua frustração com a plataforma. Não vou mais postar no Instagram depois dessa semana, porque eles vão remover o número de likes. Do que eu devo gostar agora? Pensa em todo o tempo livre que terei na minha nova vida, escreveu Nicki Minaj. Mas os seguidores queriam alguma explicação. E a Nicki, quando foi confrontada por eles, ela explicou a sua teoria sobre como empresas controlam a população. Primeiro eles tiraram o engajamento ao mexer num algoritmo. Depois eles promovem o quanto o novo iPhone é melhor. Quer dizer, quão melhor é essa nova função do Instagram. Deixem eu adivinhar. Vocês não acreditam que o iPhone dá problema quando uma nova versão é lançada. Olha, Nicki Minaj, agora, a gente vê que ela é uma pessoa comum. Ela pensa como o povo. Se bem que não é a maioria do povo que tem iPhone. Aliás, eu acho que meu Moto G tá tocando ali. Cara, realmente, vocês repararam que todo celular novo que sai ou anterior dá problema? Ou as pessoas o descartam? Agora estão com uma besteira de não deixar o Android atualizar. Tá atualizando até um certo ponto. A Apple já limitou os sistemas do iPhone 4S pra baixo. E muitos aplicativos irão parar. Eles ainda não terão suporte. Então, portanto, faz realmente sentido um pouco desse pensamento da Nicki Minaj, na minha opinião. Segundo Nicki, as gravadoras também estão envolvidas. Porque não gostam de como artistas independentes conseguem poder pelo Instagram. Todos eles trabalham juntos. Diferentemente de nós, que nos satisfazemos com migalhas. A rapper reforçou que seu descontentamento não é por causa do fim dos likes, mas do controle exercido pelas empresas e plataformas ao responder um seguidor. Ela disse assim a ele, ó. O fato de você achar que a conversa é sobre likes é até engraçada. Quer dizer, triste. E um pouco assustador. Enquanto a Nicki tá lá, irritadaça com o Instagram aqui no Brasil, Lua Santana foi escolhida pelo Instagram para apresentar uma nova ferramenta do aplicativo. Chamada Cenas. É o nome da ferramenta. Ainda não disponível até o momento ao público. Até a gravação desse podcast. Ela compila vários vídeos curtos em um único arquivo. Construindo uma narrativa. E o cantor fez a barba. Se maquiou. E fez uma caracterização inspirada no cantor Elvis Presley. Um de seus ídolos. Cara. Luan Santana. Eu queria ver o Luan Santana cantando Elvis Presley. Deve ter aí na internet, né? Ahm. Se eu achar eu mostro pra vocês. Então, briga no Instagram. Entre Nicki Minaj, né? Nicki Minaj é a plataforma. E aqui no Brasil, Luan ganhando notas para se dar bem com o Instagram. O que você acha disso tudo, hein? E muitos fatos aconteceram nessa semana pra gente comentar, hein? Os integrantes do One Direction estão empenhados em suas carreiras solos. Mas Simon Cowell acredita que em breve o grupo pode se reunir. Será? Aqui no Brasil tivemos aí o Bruno do KLB já se manifestando depois da turnê de Sandy Júnior. Que, aliás, vão ganhar uma série na Globoplay. Mas isso é pra um outro momento. E o KLB quer se juntar aí pra fazer uma grande turnê fora do Brasil. Isso também acontece. Inclusive, Backstreet Boys estarão aqui em 2020. Os Backstreet Boys são um caso à parte, né? Assim que o dinheiro acaba, eles criam aí uma nova turnê mundial e todo mundo volta a ser amigo. E aí, o Simon, né, do X-Factor, que lançou grandes bandas como a Nicki Minaj, não. Como a Fifth Harmon. O próprio One Direction acredita que isso vai acontecer com eles. Em entrevista realizada na última terça-feira, dia 12, o empresário afirmou que o seu instinto diz que Harry Styles, Louis Thompson, Niall Harwell, Leon Payne e Zen Malik irão se reunir para uma turnê. Eles estão bem nas carreiras solos no momento, mas eles tiveram muitos hits. Então, podiam fazer turnês, é possível esgotar os ingressos para um show em estádio em 20 segundos. E mais, Simon acredita que se essa reunião acontecer, ela será em 5 anos. É importante lembrar que One Direction teve seu hiato, né, entrou em hiato em 2015. Ou seja, os shows que o empresário prevê aconteceriam 10 anos após a pausa. 2025. Faz sentido, eu ainda acho que pode ser que aconteça antes, viu, Simon? Depende de como se suceder a carreira solo dos meninos. Enquanto a reunião não acontece, dois integrantes passarão pelo Brasil. É, pelo menos uma coisa boa, hein? No ano que vem em turnê, os shows de Louis Thompson já foram anunciados, enquanto rumores apostam na presença de Harry Styles por aqui. O One Direction teve até uma briga, né? Entre os integrantes, em 2015, foi o Narrow Horror que saiu pra fazer aí a sua carreira solo. O pessoal não gostou muito. Houve uma treta muito louca. Um dia eu explico com detalhes essa treta do One Direction. Perdão aí aos fãs, se por um acaso eu errei o membro que deixou a banda primeiro em 2015. E o mundo não para, ele não pode parar. Marília Mendonça, gravidíssima, está na Parada Social 50 da Billboard, a única brasileira listada na atualização do ranking. A única brasileira, hein? A cantora consta em 34º lugar, na frente de nomes como Blackpink, 35º, Sean Mendes, 36º, Rihanna, 40º, Kanye West, 43º e Justin Bieber, 44º. Essa é a 32ª vez que Marília entra na Social 50. Sua melhor posição até hoje foi em 23º lugar. Essa parada mostra o engajamento de artistas do mundo inteiro nas redes sociais, levando em conta a popularidade medida através de aumento de seguidores, visualizações e compartilhamentos de músicas, né? Também conta. Cara, a Marília Mendonça está por lá. Nada de Anitta, nem de Ludmilla, nem de MC Rebeca, nem de nada. Marília Mendonça está nessa. Eu achei que aquela música da Marília Mendonça com a Anitta, tipo, não tem quem ser impulsionado ali, no meu modo de ver, não tinha mais ou menos. Mas agora pode ser que a Anitta esteja querendo ser mais impulsionada em certas mídias e também nessa social aí, cantando com a Marília Mendonça, né? Quero saber de você, não me deixe aqui pensando sozinho. É... não sozinho, com o meu copo de cappuccino, que foi 6 reais vazio e... é... com 5 reais eu consigo um cheio. Falamos de Anitta, né? Ela está num vídeo novo do canal do Matheus Massafera no YouTube, né? Brincando de pego, penso ou passo. No jogo, ela responde se ficaria ou não com determinadas pessoas públicas. Quando o Matheus perguntou sobre PK, ela protagonizou uma cena engraçada. PK é um cara que tem a voz parecida com a do Felipe Rete. Tem músicas com Belo, tem músicas com Ludmilla. Ah, o PK tá ficando bem conhecido aí. O cara tem muitas músicas, muitas, é... que são impublicáveis. Mas ele tem aí bastante música. Depois você joga PK pra conhecer mais do trabalho do cara. Carioca, aparentemente, bem gente boa ainda. Ah, não o conheci. Primeiro, a... o Matheus perguntou pra Anitta... Aliás, não, não, não. A Anitta perguntou pro Matheus quem era o PK. Depois disse que já tinha ficado com ele. Sim, no mesmo vídeo. No mesmo vídeo, a Anitta disse que não importa de falar sobre sua vida pessoal em que entende o interesse das pessoas. Apesar disso, ela fica feliz que seu trabalho sempre se sobressaia. E a vida é normal, como a de todo mundo. Pelo fato de eu ser uma pessoa pública, as pessoas se interessam de saber o que está acontecendo. Como eu não tenho problema nenhum de falar a verdade, as pessoas sempre têm muito interesse. Porém, o mais importante é o trabalho se sobressair acima de tudo. Você sempre vai olhar e ver que o motivo principal dessa exposição é a carreira, que é a música. Comentou a Popstar. Ok, o que mais aconteceu esta semana? Hum... Parece que o Justin Bieber pode mesmo lançar um disco em breve. Um site americano afirma que o novo disco do cantor será lançado antes do final de 2019. Segundo os rumores, o novo projeto consiste em músicas R&B. O próprio Justin já deu essa pista a publicar no Instagram uma imagem dizendo R&B. Ele também afirmou que se conseguisse 20 milhões de likes em uma publicação, o disco seria lançado antes do Natal. Até agora o post acumulou pouco mais de 11 milhões de curtidas. Os rumores ainda indicam que o disco contará com colaborações de grandes nomes, incluindo uma possível música com o Drake. Ó, Justin Bieber e Drake. O último disco de Justin Bieber completou 4 anos nesta última quarta, dia 13. Desde então ele tem lançado colaborações com outros artistas, como Chris Brown, Gutmann, Dan and Shay, Ed Sheeran e Billie Eilish. Ele também aproveitou o tempo longe dos holofortes para focar na vida pessoal e se casou com a modelo Haylin Baldwin. Tá nada mal, hein, Justin? Tá nada mal, hein, Justin? Ele tá com 11 milhões e pouco de curtidas no seu perfil no Instagram, né, nessa publicação que ele falou que se alcançasse 20 milhões ele lançava um álbum e será que ele chega à meta? Mas, Justin, um recado pra você vindo direto de meus estúdios aqui no Brasil. Se alcançar a meta, dobra a meta. E agora vamos falar dela. Seu nome é Gabriela, a vocalista da banda Melin. A Gabi, né, a Gabriela Melin, foi diagnosticada com laringite severa e ficará fora dos palcos até a próxima semana, segundo informações do G1. Devido à infernidade, a cantora está em casa. Deverá ficar de repouso absoluto. E a Gabriela retoma as atividades em 20 de novembro para o show agendado em Petrópolis. Então, você que é do Rio, quer assistir aí a banda Melin, Petrópolis no dia 20, eles estarão, tá? É isso. Bom, foi o nosso resuminho aí com o que aconteceu no mundo dos artistas e agora vamos para o nosso novo quadro. Vamos, vamos! Muito bem, então. Estamos aqui, eu e o meu copo de caputino. Vamos aqui ouvir os áudios desta semana, dessa primeira edição desse quadro. São os áudios engraçados do WhatsApp que circularam durante esta semana. Eu espero que você goste dessa implementação do nosso podcast que vai seguir, hein, pessoal. Olha, eu agradeço já de antemão a todos que estão nos apoiando nessa empreitada. Agora a gente vai ouvir o primeiro áudio desta semana que foi nos encaminhado e... Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Este primeiro vem direto da Bahia. É um Uber que não teve uma corrida muito bem sucedida. Bora, galera. Tá aqui virado na desgraça, viu? Porra! Minha corrida aqui agora, aqui, rapaz, fiz uma viagemzinha aqui do... Da Pituba pro Extra, aqui da Paralela. P***, o moleque veio com o menino aqui virado no demônio, no satanás, velho. Rapaz, o moleque mandava o menino ficar quieto e o menino mexendo no... No couro, o menino queria vir pro banco da frente, velho. Ixi, não pode, hein? Acho que o menino tinha uns seis, sete anos. Dá multa isso. Aí ela reclamando com o menino e desentestida na p*** de celular. O que é isso, rapaz? Não fala palavrão. Ainda bem que eu tô com... O menino era virado nos setenta, que até a luz da frente aqui do carro... Ainda bem que... De dentro o menino acendeu, velho. Ainda bem que eu tô com os dedos atentos aqui. Eu fico lá, tio, fico. Aí, beleza. Chega no meio da paralela aqui agora, perto do Imbuí. É a desgraça do menino, rapaz. Brincadeira. Imbuí, vai. Pegou. O que ele fez? Ficou sentado lá atrás, lá, ou em pé, não sei que p*** de c***. É, rapaz. Me deu uma tapa aqui na minha cara, rapaz, por trás, no pé do ouvido aqui, velho. Então, no pivete, por causa da minha avaliação, velho. Miserável, rapaz. Eu distraído aqui, rapaz. Me deu uma tapa no pé do ouvido, rapaz. Filho do cabruco, velho. P***, velho. Aí foi o que eu falei, minha senhora. A senhora tem que tomar conta dele aí, porque assim tá complicado. Quase eu bato o carro. É, rapaz. Rapaz, velho. Que viagem da p***, velho. Rapaz, tem que... Deus é mais, velho. Isso é o satanás, viu? Atentando a mente do peão. Tem que estar com os dedos atentos nesses áudios aqui, hein, cara. Você é louco. Temos mais um. Agora, um funcionário de uma empresa de ar-condicionado teve um problema e, tipo assim, o ar-condicionado, na verdade, teve um problema, né? E essa pessoa foi encarregada pra resolver esse problema da nossa cliente. E ele mandou um áudio pra resolução do problema. E nós temos o mesmo aqui. Falou pra mim, que era pra ligar pra senhora. Senhora, dona Arlete, a senhora tá colocando o controle do ar-condicionado no cu, não? Como assim? A função que tem no controle, dona Arlete, é C. É C-O-L. É C-O-L. C-O-L, né? C-O-L, né? A senhora tem que botar o controle no cu. Desculpa, não é? Só bota o controle no cu ou coloca o... Na função, o cu, entendeu, dona Arlete? Pede pro seu Oswaldo colocar o controle no cu. Que aí o ar deve ser o ar, dona Arlete. Coloca no teu, no teu rabo. Viado, sem vergonha. Eu não tenho, eu não tenho... Ar-condicionado. É por essas e outras. Por essas e outras que eu não tenho. Apesar de estarmos em tempos muito, muito quentes. Aham, e o nosso terceiro aqui... Vem direto do Natal, né? Faltam poucos dias pra acabar 2019. Esse ano incrível. E com muitas situações loucas no nosso país. Falta aí um pouco tempo pra acabar. E as pessoas já estão pensando no alimento. No alimento. Aqui, ó. E aí, João. Tu já chegou de São Luís. Cadê meu palitone? Meu palitone? Meu pal... Meu palitone? Não é como é o nome do negócio? Tu disse que ia trazer pra mim, meu irmão? Palitone? Calma. Palmelone? Cadê meu palmelone, meu irmão? Não, não é isso. Tu disse que ia trazer pra mim provar, credo? Não, não é, não, não é... Não é, não é, querido. Não é assim. Ah, galera. Bom, fechou. Fim de papo pro nosso... Não pude a sacada. Eu espero grandemente que você não pude a sacada com o da salcada. É difícil. Eu espero grandemente que você não pude a sacada com esses áudios aqui. É, desse nosso novo quadro. Ficou bem informado sobre tudo que aconteceu na vida dos artistas? Encontrou os áudios engraçados pra você compartilhar no seu grupo do WhatsApp? Então, é isso. Nós vamos nos falar na próxima semana com mais uma edição. Eu espero que você continue participando. Se inscrevendo no nosso canal do YouTube e o nosso podcast. Eu vou esperar um pouco tempo pra nós vermos se nós vamos realmente com ele pra frente. Se não vai ser um projeto... Que não, né? Que dure uma temporada, sei lá. Depois nós iremos implementá-lo em outras plataformas. Mas isso nós vamos conversando depois. Obrigado a todos que nos incentivaram. Na semana que vem estaremos aqui com mais um Não Pude a Sacada. E, por favor, não pude a sacada. Oh, tá chovendo. Fecha a porta aí. Que isso? Bota pra dentro, menino. Obrigado.